Jogo aberto de volta, você está acompanhando pela TV Tarobá a nossa entrevista com a promotora de justiça, doutora Cláudia Rodrigues de Moraes Piovesan, falando sobre essa ação que o Ministério Público ingressou na justiça, requerendo a contratação de mais delegados, escrivãs e investigadores. Doutora Cláudia, a ação, ela pede que as providências, que essa recomposição seja feita em 90 dias. Qual foi o posicionamento do Poder Judiciário diante dessa ação? Olha, até o momento, houve um despacho do juiz, no sentido de que o governo fosse notificado para se manifestar em 72 horas a respeito do pedido liminar que nós fizemos, porque nós pedimos uma antecipação de tutela para que seja imediatamente trazido para cá esse número de policiais. E nós fundamentamos na situação caótica em que se encontra a cidade. No dia 15 de fevereiro, dos 29 escrivãs lotados em Londrina, aliás, nem são lotados todos em Londrina. Sete desses escrivãs estão lotados na escola de polícia em Curitiba e estavam aqui em Londrina sem treinamento, sem poder fazer qualquer diligência na rua por conta da falta desse treinamento. E aí eles foram convocados agora, depois de dois, três anos de terem tomado posse para fazer a escola de polícia. Ou seja, nós não temos 29, nós temos 22, porque eles estão fora. Aliado a isso, teve essa situação que aconteceu em janeiro, da qual mais de 10 pessoas morreram, segundo os meus cálculos, foram 11 e depois mais um que morreu depois. E nós até agora não sabemos o porquê. Nós estamos lidando com essa situação de insegurança na nossa cidade, com delegados ainda deixando as suas unidades, deixando as suas investigações para cuidar de plantões. E a população não tem uma resposta, não sabe se tem que ter mais medo ainda de sair à rua. Então, nós entendemos que isso é urgente. E é interessante lembrar, né, doutora Cláudia, que antes de ir à justiça, foi encaminhada uma recomendação à Secretaria de Segurança Pública, não é? Essa recomendação teve pelo menos uma resposta? Não. No ano passado, nós convocamos uma audiência pública, que ocorreu na Câmara de Vereadores, foi bem noticiada na imprensa, para a qual nós convocamos toda a comunidade de Londrina e de Itamarana. Tivemos uma grande representatividade naquele evento, mais de 75 entidades. Câmara lotada. Sim. E expusemos ali essa situação e, em seguida, nós elaboramos uma recomendação administrativa dirigida ao governador e ao Secretário de Segurança Pública, recomendando que, num prazo de 30 dias, eles mandassem policiais para Londrina. Nessa recomendação, ela tem várias laudas e nós expusemos toda a situação, inclusive a de que, no ano de 2014, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná fez uma avaliação de todas as subdivisões do Paraná e avaliou a subdivisão de Londrina com a pior do Estado. Nesse critério, nesse quesito pessoal? Toda avaliação de atendimento, de qualidade do serviço, de resposta para a sociedade. Ela fez uma avaliação bem ampla. Isso foi bastante noticiado na imprensa. Sim, sim, sim. Não é? E aí, por conta disso, nós fizemos essa recomendação, não tivemos nenhum tipo de resposta e aí não nos cabe outra alternativa. Nós já enxugamos as delegacias desses inquéritos velhos que não têm chance de sucesso. Nós já representamos contra todos os policiais que têm algum tipo de desvio, porque também tem policiais de muita qualidade na nossa cidade, mas tem algumas situações de desídia e que nos chamaram, as situações que nos chamaram atenção e que nós comunicamos à corrigidoria, comunicamos ao chefe da subdivisional, enfim, as providências foram tomadas. Então, nós não temos mais alternativa. A população já está bastante consciente da situação, os delegados já estão exaustos, eles vivem um nível de estresse, os investigadores, os escrivães, os delegados, o delegado-chefe, que tem todo esse problema para administrar. Então, só nos restou procurar o judiciário, para que se possa tentar garantir um direito básico que está previsto na Constituição, que é o direito à segurança. A senhora fez uma comparação, inclusive, na ação com Curitiba. Curitiba tem uma população três vezes maior que a de Londrina, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil habitantes, mais ou menos. E nós temos aqui Londrina e Itamarana, nós vamos falar já da questão de Itamarana. Mas Curitiba, por exemplo, tem 140 delegados, é isso? Tem 10 vezes mais delegados? Eu não me recordo exatamente, porque num determinado momento nós tínhamos um número de 146, depois 145, está em torno disso. Certo, mas ainda que sejam 100. É, é importante a gente fazer um esclarecimento, porque em Curitiba tem a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, tem uma estrutura de corrigidoria, tem alguns setores de inteligência. Certo. Tem, por exemplo, o DENARC, cujos delegados são lotados em Curitiba, então aparece nesse número de lá. Entendo. No entanto, a diferença é muito grande. Para eu citar um exemplo, em termos de homicídios, Curitiba tem uma divisão e tem seis delegados lá que trabalham com homicídios. São, acho que, quatro delegacias de homicídios, não me lembro exatamente o número. Aqui em Londrina nós temos, já tivemos em alguns anos, um grande número de homicídios e nós não tínhamos nem sequer uma delegacia especializada, foi criada há pouco tempo. Na delegacia de homicídios de Londrina, hoje, tramitam mais de mil inquéritos. De homicídios? De homicídios. Ou seja, existe um passivo muito grande de homicídios que precisam ser investigados. Cada homicídio desse é um corpo, é uma família que perdeu alguém. Então, quando foi criada essa delegacia de homicídios, essa delegacia assumiu os fatos novos, os crimes que foram cometidos a partir da sua instalação. Os homicídios que tinham ocorrido antes permaneceram nos distritos. Esses mesmos que nós estamos mencionando que não tem delegado, o delegado está no plantão, tem carceragem e esses inquéritos empilhados lá sem diligência. Então, o doutor Sebastião, que é o delegado-chefe que chegou no ano passado, com muita boa vontade, resolveu que a delegacia de homicídios, então, ela vai ter que trabalhar com todos os inquéritos de homicídios. O que aconteceu com essa delegacia, que funcionava muito bem, tinha aí um nível, uma porcentagem de resolução de 70%, 80%. Agora, ela recebeu essa carga desses inquéritos antigos e são homicídios, então, eles precisam de uma atenção. Nós temos um delegado. E pelo que eu soube recentemente, um delegado que foi tirado do DENARC, colocado no primeiro distrito para dar um reforço, agora foi lá para a delegacia de homicídios, acho que por conta dos eventos lá de janeiro. Foi exatamente isso. A delegacia de trânsito de Curitiba, ela tem um plantão ininterrupto. Ela tem três, acho que tem três delegados. Girando nesses plantões. Trabalhando ali, uma equipe grande. Eu digo grande quando comparado à Londrina, que tem uma escrivã. A delegacia de trânsito de Londrina, que apura 100 mortes no trânsito, só na zona urbana, quer dizer, tem um escrivão de polícia. Não tem delegado, só tem escrivão. Não tem delegado. Teve um delegado que permaneceu aqui durante algum tempo. No período que ele permaneceu, nós verificamos uma melhoria significativa na qualidade dos inquéritos. Mas a partir do momento que a delegacia ficou sendo atendida por esse delegado de homicídios, que tem mais de mil inquéritos de homicídios dolosos para apurar, não tem como dar conta. Não, é humanamente impossível. Eu até fiz aquele parênteses de Itamarana. Itamarana não tem delegado, né? Não, Itamarana não tem mais delegacia. Ela tem um prédio velho que a imprensa tem mostrado lá, cheio de mato e tal. Mas o cidadão de Itamarana, que precisa registrar um boletim de ocorrência, que ele não pode fazer pela internet, ele tem que se dirigir ao 6º Distrito Policial de Londrina, que fica aqui perto do Lago Igapó. Nós fizemos um levantamento, fizemos um comparativo dentro de uma pesquisa que o Ministério Público fez sobre alguns crimes mais comuns e nós verificamos aí que, se eu não me engano, no ano de 2014, desses crimes mais comuns, havia apenas 273 registros desses crimes em Itamarana. Itamarana é uma região que tem um índice significativo de criminalidade, tem um assentamento lá onde ocorre os mais diversos tipos de crime. Nós pegamos inúmeros inquéritos policiais de Itamarana, parados no 6º Distrito, apurando situações de mortes, de posse de arma. E a cidade não tem polícia. Tem dois, três policiais militares que fazem e atendem a comunidade. É, lembrando, dentro disso que a promotora está dizendo, que Itamarana foi cenário daquele assalto cinematográfico, onde os criminosos utilizaram a máquina da Prefeitura para arrombar um banco. Então, só por aí já dá para ver o nível da coisa. Aí veio uma força de tarefa, foi feita aquela operação cangaço, prenderam alguns integrantes dessa quadrilha. Mas ficam essas ações apagando incêndio, né? Pontuais. Pontuais. Ortigueira, cidades pequenas que não estão na nossa comarca, mas a gente vê a mesma coisa, né, doutora? Por aí, por Iúva. Ortigueira, Terima Cuborba, Reserva, São Jerônimo da Serra, essas quadrilhas que atuam em toda a região. A Revelia, como se não tivesse a presença do Estado lá. E o que acontece? Nós estamos apagando incêndio. A polícia civil está atendendo o flagrante feito pela polícia militar. Qual é a estrutura que a polícia civil tem na região de Londrina para fazer uma investigação, para apurar que quadrilha é essa? Aí tem uma equipe que vem lá de Curitiba, né, quando a situação já aconteceu, para tentar dar algum tipo de resposta. Simplesmente inadmissível. Isso sem falar, né, promotora no Instituto Médico Legal, que também tem emissão de laudos, né, os crimes contra a vida, os homicídios, eles têm necessidade desses documentos, né, criminalística e tudo. Criminalística também, a estrutura é terrível, não entra aqui na sua ação, mas também a senhora tem notícia disso. Foi abordado, sim, foi abordado na nossa audiência pública, a questão da polícia científica. Nessas visitas mensais, nós temos também nessa atividade do controle externo, visitas trimestrais, ao IML, ao Instituto Legal e colega do Tribunal do Júri também. A situação do IML é deplorável. Ela começa pela entrada. Aquele prédio velho tem um sagão enorme com um sofá velho e rasgado na entrada. E ali são recebidas as famílias que perderam os seus entes. Queridos, então você já está numa situação de sofrimento e você é acolhido naquele prédio. Os peritos não têm a menor estrutura para trabalhar. A doutora Suzana, que é a promotora da Sexta Vara Criminal, reclamava que os médicos ginecologistas que faziam os exames nas crianças e nas mulheres abusadas, muitas vezes não tinham papel toalha para lavar e secar a mão. Não tem um lençol para cobrir a maca. Não precisa falar mais nada a partir disso. Promotora, o nosso tempo infelizmente terminou, mas o assunto extremamente importante, essa ação absolutamente justificada. E eu quero deixar aqui um convite para uma próxima oportunidade, nós falarmos sobre estes e outros assuntos também. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Doutora Cláudia Piovesan, promotora de justiça, falando aqui no Jogo Aberto sobre esta falta de estrutura no setor de segurança pública, sobretudo na Polícia Civil de Londrina. O Jogo Aberto volta no sábado que vem. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma boa noite e até lá. Tchau.